Opa, tudo bom? Entre o último episódio e esse eu desci lá pra Nocron e enfrentei o chefe mais poderoso de todo o jogo É mentira, se você entra sem nenhuma arma na mão e depois coloca a arma de novo ele não consegue te dar dano nenhum Olha que ridículo, o bicho tenta dar até pedrada Se você quiser se sentir como se sentem o chefe nesse jogo, tá aí a dica Daí pra continuar a quest da Honey eu comecei a descer pra caramba Nocron Cheguei nesse caixão daí e me joguei da cachoeira de sangue igual naquele episódio do pica-pau Menos a parte do sangue Aí eu matei esse chefe aí que é um besouro lacraia, caveira cracudo com poderes de gravidade que taca a meteora Um conceito bem específico inclusive Aí eu encontrei com a Hannah Montana aí nessa caverna pra poder finalizar a quest Inclusive tá aí aparentemente Claudinho Sushi agora tá noivo da bruxa de 71 aí E aí depois que eu acabei a quest da Dona Clotilde lá eu desci aí pra esse lugar pra poder lutar com esse assassino e pegar a invocação dele que é muito boa Aí eu dei uma opada na invocação e resolvi dar um pulo aí no Zé do caixão pra testar ela Pra ver se era boa mesmo É bem boa só que eu não tinha FP pra usar então pra poder conseguir usar ela eu tive que fazer uma mutreta lá de colocar um Um elixir que me deixa com magia infinita por alguns segundos no começo da luta Coisa boba Vale ressaltar que eu joguei essa luta inteira igual um completo retardado mental e ainda assim consegui matar o bicho Foi pra valo o Zé do caixão aí Inclusive o bicho morreu a invocação tava atacando ainda ó Calma aí ô faca negra E agora tamo aqui no topo da montanha E agora tamo aqui no topo da montanha dos gigantes prestes a lutar com o próximo chefe Como é que vai ser a luta? Não faço a menor ideia Mas meu plano é chamar o faca negra pra ajudar que ele é brabíssimo Atravessar aqui a corrente Eu não sei nem qual arma que eu vou usar Talvez eu use essa, talvez eu use essa Não sei Eu sei que o bicho tá lá na frente e eu vou precisar usar isso aqui pra poder chamar meu menino Ó, tá lá ó Já vou tomar isso aqui E por que que eu não posso chamar meu menino? Agora eu posso Ai cara Oxe, droga Meu menino já foi na frente Eu vou me bufar aqui antes de ir Demorei muito Acabei não Não conseguindo fazer o que eu queria Mas tá bom Calma aí seu giganto Calma seu giganto O senhor é muito Ui, que pisadão hein Olha, agora você se ferrou hein Tão, tão, tão Tão Vou precisar tomar isso aqui Porque se não daqui a pouco eu não consigo fazer mais nada Ih, vai começar os foguinhos Vai começar os fogaréu Deixa eu segurar essa espada com as duas mãos Uh, funcionou o que eu queria fazer Uh, rapaz Eu não vi Eu não vi a tampa chegando Isso é perigoso, isso é perigoso Isso é perigoso Tá, ele não atacou a mim Atacou o O senhor da faca negra ali Eu acho Ah, tá bom Isso aí Tá bom de dar a primeira morrida, né moço Tá tranquilo Tudo sob controle O Shrek aí já foi pra segunda fase Quebrou a perna só de leve Eu tenho certeza que ele consegue resolver esse problema no SUS Talvez agora não Mas antes era consertável Tá doendo, né moço Inclusive eu resolvi usar a Rivers of Blood Em vez de usar o A espada da Eleonora na primeira fase Porque eu acho que é mais fácil de acertar os golpes Mas agora acho que eu vou usar a outra espada, viu Não sei Ah, agora complica, né Que o bicho abriu o olho de Tandera aí E meus planos são bem limitados Vamos lá Talvez a outra espada seja melhor mesmo Uh A primeira tentativa me fez perceber que é melhor usar só essa outra espada aqui Em vez de trocar pra Pra Blade Eleonora Blá, 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 blá Twin Blade? Como é que é o nome dessa? Vamos lá A primeira é sempre pra você testar as coisas O que vai valer mesmo é a segunda Então eu já vou deixar Vou fazer o mesmo esquema Vou usar o faca negra também Só que dessa vez em vez de trocar pra segunda espada Eu vou usar só essa daqui Por que que não deu terceiro que eu não sei Tum, tum Tum, 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 tum Oi, caramba Para de rolar, meu querido Tu é quem? O Sonic com sobrepeso, caralho? O seu da faca negra Dá um grau, viu Eu preciso ativar isso aqui e sair correndo Uh, rapaz, que dor Nossa senhora Calma aí, seu giganto Vamos lá Round 2 Aí vai começar com essa brincadeira de novo Ai Nossa Tá me faltando Tá me faltando Estamina pra usar o golpe Ai, caramba Ah, rapaz Deu uma levantada na bacia Ah, é muito longe Muito longe de novo Tô entregando, tô entregando Tá, eu preciso ativar isso aqui e sair correndo Tá, agora você caiu primeiro, pelo menos É, caiu Tá, a gente não precisa ver isso aí de novo, né A gente já viu a primeira Muito obrigado, muito obrigado pelo Incrível É preciso trocar isso aqui Vamos lá Eita, começou as bolas agora Tá na hora de dar um sangramentinho Tá na hora de dar um sangramentinho Aê, morreu Para as bolinha Porém, por agora eu vou encerrar o vídeo Se você curtiu Deixa um like aí Se inscreve se não é inscrito E obrigado por assistir Tchau 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 Tchau